Agora sim, olha aí ó, a gente quebra os dedos aqui pra acessar e nada, coloca aí na tela. Manchete do portal que mais cresce no Brasil, mais completo, www.meionorte.com, que é recorde aqui pra você acessar. De volta ao Brasil, Lula sanciona nova política do salário mínimo hoje. O novo salário mínimo vai ser em 2024, no ano que vem, R$ 1.421. Essa é a projeção. Já considerando a nova política, o que ele institui agora é R$ 1.320, portanto subirá R$ 101 a expectativa para o próximo ano. Subirá quanto? Hoje R$ 1.320 o novo. Essa é a expectativa, correto? É, a expectativa. Vamos lá, olha, você na hora do almoço, deu um pulo. Aliás, Ari, não, ainda tem mais um... Tem, eu queria que eu... Tem um destaque, Lula. Eu achei que as colas... É porque hoje, essa segunda-feira, tá... Eu achei que as... Tá atravessado, hein, tá atravessado. Quem é que tá aí, Nájula, com você hoje? No Switcher. Doutora Luana, tudo bem? Vamos ver se entra aí, Nájula, o destaque do meu-norte.com aí. Você acha que é possível? Olha aí, Farol. Tá na tela. Eu achei que tem que valorizar mais as colunas do portal meu-norte.com. Não, é porque toda vez que bota o Silas, cai de... Colunas do portal meu-norte.com. Tá errado, tá tudo errado. Tá errado. A coluna que a gente selecionou para hoje, para o comentário do nosso amigo Silas Freire, é o seguinte, é uma coluna... É irritando o Silas. Feita pelo Amadeu Campos, em que ele classifica o vereador, o presidente da Câmara, que também é vereador, e o prefeito de Porto Alegre, como psicofantas, porque eles aprovaram rapidamente o dia municipal do patriota, 8 de janeiro, dia dos ataques aos três poderes lá em Brasília. Aí o Amadeu diz, são psicofantas, tanto o vereador que propôs a lei, quanto o presidente que aprovou rapidamente, e o prefeito que não vetou. Rapaz, eu vejo. É agora ou depois? Não, pode ser agora. É o seguinte... Não, eu vejo o seguinte. Deixa eu só lhe explicar como é que foi, né? Pois não. Tem um vereador... Eu vou nem dar os nomes, porque a gente fica fazendo propaganda de quem não merece. O vereador foi lá e ele foi cassado, sabia? O vereador. Não por isso, foi cassado por dinheiro, negócio de campanha. Foi cassado. Mas aproveitou esse projeto. Aí o presidente da Câmara, você sabe como é que funciona a Câmara, ele não botou... Não sei como é que é o regimento lá, em Porto Alegre. Pode abrir, Nájula. O presidente da Câmara não botou em votação, certo? E mandou para o prefeito. Aí o prefeito não vetou, passou o tempo e não vetou. Aí o presidente promulgou. Aí saiu agora, sexta-feira, o resultado. Então, o dia do patriota em Porto Alegre é o dia que um rapaz fez cocô em cima da mesa do Alexandre de Moraes. Mas eu acho... E o outro quebrou um quadro. É o dia do patriota, é esse? Eu acho que ele pode estar repudiando essas atitudes. Querendo que o dia 8 de janeiro seja o dia do patriota que repudia aquele tipo de atitude. Porque teve quem fez cocô em cima da mesa, teve como aquele general assessor do Lula que abriu as portas do Palácio para os invasores entrarem. Tem que também. Teve ministro que sabia que os invasores iam entrar. Então, aí é todo mundo homenageado, né? Não tem... Eu não sei, não. Toma, Madeu. Pega, Madeu. Não, eu acho que se é para homenagear os badeiros deles, está errado. Ah, pronto. Mas me diga uma coisa, eu não sei o teor do projeto. O teor do projeto. Não, o projeto é esse aí. Se for só para o dia do patriota, ele pode estar estabelecendo... Não, ele está dizendo que 8 de janeiro, o dia lá é o dia do patriota. Mas ele pode estar estabelecendo que no dia 8 de janeiro fica no Brasil um sentimento patriótico de que aquilo não vai acontecer. Não, graças a Deus, é só para eles. É só para Porto Alegre. É só para Porto Alegre. Se é a critério de interpretação, o Alexandre de Moraes também pode interpretar, né? Que é uma incitação. Ou alguém do Supremo Tribunal Federal, não bota nas costas do Sandano, né? Ah, o Alexandre de Moraes pode tudo. Pode interpretar aí que também é incitação ao golpe, né? Também. Ah, eu sinceramente... É como diz... Aliás, aí, tem na coluna aí que o senhor, espero que o senhor leia, porque o senhor é que me... O senhor me guia quando o senhor leu... Eu acordo mais cedo, na segunda-feira, só para ler essa coluna. O senhor vai me orientando onde é que é bom, onde é que não é. É o livro do Orson Well, do... George Orwell. George Orwell, 1984. Agora a gente está vivendo ele, Silas. Guerra é paz, o certo é o errado. Aí não dá, porra. Não dá para o cara... Ministério Público tinha que invalidar isso aí. Mas é coisa deles lá, né? Não, eu tenho que ver quem é, o que é que ele está chamando do dia 8, né? Pode ser que seja o dia 8 seja o contrário. Não, mas ele pode estar dizendo que dia 8 é o contrário, o dia do patriota, porque não faça aquilo. Aquilo foi um ato errado, foi exagerado, ele tinha criminosos. Não é errado, não, criminoso. Tinha criminosos, né? Mas teve muito ato errado, por exemplo. Esse MST está com fico... Errado, errando, né? Não, toda vez que... Invadindo as terras ali, eu tenho umas terrinhas lá em Folha, não invadam lá para vocês verem uma coisa, invadam. Isso, isso, é.